Imelda Cortes é livre. A mulher, agora recebida em festa em El Salvador, era acusada de tentativa de homicídio e enfrentava uma pena de até 20 anos de prisão. O crime? Ter dado à luz numa latrina uma criança depois de ser abusada pelo padrasto desde os 12 anos de idade. A bebê foi encontrada com vida, mas as suspeitas de um médico de tentativa de aborto enviaram Imelda para a prisão. Em El Salvador, o aborto é crime, em qualquer circunstância, há 21 anos. Sob custódia durante 18 meses, Imelda Cortes começou a ser julgada em novembro. O tribunal deliberou que a ré não sabia que estava grávida e declarou-a inocente. As autoridades estão a começar a analisar os casos com uma outra perspectiva e em benefício dos direitos das mulheres. No caso de Imelda, o tribunal não teve em conta as violações, nem aceitou a inclusão de um teste de ADN. O padrasto está preso e aguarda julgamento. De acordo com grupos de direitos humanos, mais de 100 pessoas no país foram condenadas desde 2000 por crimes relacionados com o aborto.